E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo Mais um pós-jogo né rapaziada? Ah, e bom, antes de eu já começar a falar da merda, né, que vocês sabem bem Rapaziada, quero agradecer demais vocês, de verdade, de coração, batei uma marca de 600 inscritos Hoje à tarde, por conta dos shorts, né, shorts e uma derrota, ai como é a vida, né Mas rapaziada, agradecer de verdade vocês, vocês são demais, obrigado de verdade de estar confiando no meu trabalho, tá Não só meu, mas de uma equipe toda por trás disso Então galera, de verdade, muito obrigado e vamos por mais, cara, bater mil até o final desse ano aí e vamos embora Agora, vamos falar né rapaziada, do grande jogo, do grande jogo que foi Liverpool e Tottenham, né Mas, tomamos 3 gols em 20 minutos de novo, né Vale fazer um adendo aqui, tá, eu não assisti o jogo por conta do meu trabalho, eu tive que trabalhar hoje Mas tipo, eu vi os melhores momentos, então dá pra comentar meio que em cima disso Cara, a nossa zaga é uma mãe, né, a nossa zaga é uma mãe, não tem como falar de outro jeito Eu não entendi, sinceramente eu não entendi o Lenglet voltar pro banco Acho que essa é uma crítica que tem que ser feita por Ryan Mason Tudo bem, o Ben Davis voltou ali como nosso zagueiro Foi a mesma zaga, né, essa daí do último jogo que a gente jogou em Enfield, né Eu até pensei, deve ter algum lado de superstição Mas a superstição fodeu com a gente E cara, eu não consegui entender, eu não consegui entender quando eu vi escalação Lenglet no banco Ele pode não ser um primor, né cara, como não é Vocês sabem, eu também sei Mas eu sempre defendo aqui ele porque eu acho que ele é mais criticado pelo passado que ele teve Como jogador do Barcelona do que agora como futuro, né Mas cara, o que que eu vou dizer aqui Ele errou, o Ryan Mason errou E eu não vou crucificar o cara, né Ele não tem experiência Como técnico, ele nunca treinou Nenhum time profissional Profissional que eu digo assim Ele nunca treinou por conta própria, né Vocês me entendem Qualquer time que seja, de qualquer divisão E cara Também tem um monte de sentimentos insignificantes, né Se você para pra ver nessa partida Eu fico filosofando aqui na minha cabeça Fico soltando tudo aqui pra vocês, né Mas é isso que é um pós-jogo, né cara Pô, tem o sentimento de Nossa, vamos lá, buscamos 3x0, 3x3 Perdemos o jogo Pô, mais um sentimento insignificante Esse vai ser até o nome do título Richardson, pô, marcou o gol dele Primeiro gol dele na Premier League Pô, que momento foda Insignificante Perdemos o jogo Então Nós como torcedores Podemos ver de qualquer lado O que a gente quer ver, né É E qual é o meu lado Que eu vou falar aqui pra vocês Foi um Um grande jogo Mas É algo que você já se espera, né Rapaziada Não vão mentir aqui pra gente, né A gente é muito honesto aqui Quem comenta também é muito honesto A gente sabia que qualquer resultado Diferente desse Era muito surpreendente, né Quando eu vi que tava empatando lá Eu falei, caramba, né É Mas aí a derrota veio, cara E não tem como não criticar O Lucas, né Ele simplesmente entregou, cara O quarto gol pra eles E O que mais que eu vou destacar? Eu tenho que tocar nesse ponto Mas eu não gosto, tá, rapaziada Eu quero que vocês fiquem bem cientes disso Que eu não gosto De Apelar Para arbitragem Porque eu acho que você desfoca Muito O seu pensamento Na incompetência dos seus jogadores Né É Mas a verdade é que não tem como Passar pano, né, cara É Pô Aqueles dois lances lá Foram dois pênaltis claríssimos, velho Pô Conaty simplesmente agarrou com tudo As costas do Richardson lá A camisa do Richardson dentro da área Como não foi pênalti Até o O Gaciba Se eu não me engano Era o Gaciba, né Que tava no Na Na arbitragem de Oh, meu Deus Como é que fala? Na central da Pito É E ele falou que os dois lances Foram pênaltis, né, cara Mas aí o que que eu vou reclamar também, né, cara Tudo bem, sim Fomos roubados Mas A gente ganhou roubado Também contra o Brighton E eu não vou passar pano pra isso Vocês sabem que eu não minto, cara Como a crítica que eu fiz aquele dia No jogo contra o Brighton Foi forte Que só ganhamos por causa da arbitragem É Agora eu tô falando aqui Que a gente foi roubado também É Comigo é assim O que tiver que falar Eu vou falar Mesmo gostando ou não gostando É Mas já foi, né, cara Já foi É Elogiar aqui O som, né, cara Eu acho que esse foi o melhor jogo da temporada do som O que ele jogou foi sensacional, né Merecia Ser coroado com Com o empate, né, cara Como tava sendo até os 94 Mas Pô, parabéns É bom ver que o som tá voltando O som voltou, né Pra dizer bem assim Vem Vem numa sequência, né De Marcar gols Fazendo boas atuações Acho que ele tem tudo pra ser o jogador do mês Mas Mas é isso, galera É Não tem muito mais o que ficar falando aqui Foi uma derrota Agora o Liverpool tomou Pra ser a quinta colocação Que era nossa Tamo em sexto lugar Vai pra Liga Europa ainda Mas Tem mais um confronto direto E esse vai ser o mais importante da temporada Que é contra o Aston Villa Depois de encarar O Crystal Palace Nesse próximo final de semana aqui É Só depende de nós, cara Jogar Uma Uma Europa League é muito importante É muito importante também É Se cair pra uma conferência Tudo bem também Vamos Vamos jogar Vamos dar a vida lá Chance de título também Bem mais fácil Mas vamos embora Só depende da gente, cara Bom que eu vi aqui O Aston Villa perdeu Hoje também pro Pro United Então tá Freou A empolgação deles Mas não mais é isso, rapaziada Não quero falar muito mais Porque não tem mais o que falar Simplesmente isso Galera Muito obrigado de verdade Mais uma vez Pela nossa marca Que batemos 612 inscritos Pra ser bem sincero Obrigado Obrigado de verdade E é isso Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo Cada vez mais E é isso Até a próxima E fui E é isso E é isso E é isso E é isso E é isso